Atenção proprietários de veículos que estão nos ouvindo, dirija-se ao aeroporto para iluminar a pista para um pouso de emergência. No final dos anos 60, eu percebi da janela da sala de aula um avião que sobrevoava a cidade. Eu vim até o estúdio da rádio e enviamos a mensagem para o piloto. Estávamos tentando iluminar a pista com veículos e ele percebeu que os veículos se dirigiam tudo a um ponto e o piloto conseguiu fazer um pouso tranquilo pela orientação da sinalização dos carros. Eu acho que a magia do rádio é mexer com a emoção do ouvinte. Eu não consigo me imaginar longe dele. Meu nome é José Bonner e eu vi Chapecó crescer.